Gachanga, Gachanga, Gachanga Parti o navio da igreira, levado pelo balanço do mar Lá vai o meu povo de Uganda, regido pelas bandas do luar Pelas poesias de porões, a noite foi vida pra Gachanga Jogando, jogando consciência, o Gachanga vai jogando Gachanga Oh, 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 jogando Gachanga Oh, 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 o Gachanga Oh, 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 jogando Gachanga Oh, 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 o Gachanga Mostrando a cultura de uma raça, em frente meu corpo vai mochlar Correntes não amarram, sai samba, eu não amei que gosta de plantar Mas joga com o mago, filho gigante, já gosta quem não gosta de dança Jogando, jogando consciência, o Gachanga vai jogando Gachanga Oh, 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 jogando Gachanga Oh, 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 Gachanga Oh, 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 jogando Gachanga Oh, 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 o Gachanga Achei para o meu ponto de Uganda Achei para o meu ponto de Uganda O mundo vem ao rio, para ver se eu canto a pau Achei para o meu ponto de Uganda Vai se no teu pai, eu vou tua Oh, 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 jogando Gachanga Oh, oh, Gachanga Oh, 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 jogando Gachanga Oh, 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 Gachanga E aí, segura E aí, segura